que quando ele anuncia essa comissão, os partidos agora vão poder indicar os seus políticos, os seus parlamentares e serão 34 membros titulares, 34 suplentes, cada partido agora vai indicar representantes para integrar essa comissão. Qual é o objetivo por trás aí de Arthur Lira? Como é que você vê esse processo em andamento lá na Câmara? Acho que tem duas dimensões para analisar isso, Fabíola. Primeiro, eu concordo com o Josias, você é uma manobra para frear, para permitir que o PT possa votar no candidato do Arthur Lira, tenha como votar porque o PT colocou-se, o PT e outros partidos da base do governo se colocaram como uma questão de honra deles, que se isso for avançar, eles votam em outros candidatos. Então, agora que o negócio volta para estacar zero, os partidos mesmo vão ter uma certa, digamos, preguiça de indicar nomes, porque isso é uma coisa que vai bater de frente com o Supremo, é mais uma coisa, né? Porque até que se isso for aprovado, o Supremo vai declarar inconstitucional, vai ser o caos, né? Então, os partidos vão ver sua provocação. Então, isso aí deve dar uma esfriada, que também é o que o Arthur Lira quer, né? Óbvio, né? Que o bolsonarismo raiz adoraria que isso avançasse loucamente, mas o negócio vai, o PL, a parte que come com garfo e faca, né? Do partido, assim, que não é bolsonarista raiz, tá avisado, tá... Vai, o negócio joga para depois, né? Na verdade, exatamente para não criar esse problema. Só que aí também tem um outro ponto interessante, que é o seguinte, também o comportamento, não só de Lira, mas de uma série de outros parlamentares, seria muito diferente neste momento, se o Jair Bolsonaro tivesse sido o grande vencedor do segundo turno das eleições. Mas aí, neste momento, tem um monte de gente que estaria tentando trazer o Bolsonaro de volta à vida política, no sentido da vida eleitoral, né? Melhor dizendo, porque ele seria um cabo eleitoral invencível, né? Então, vamos criar uma forma dele não ser preso e ter um inquérito que pode levar a um processo de condenação e prisão dele por atentar contra o Estado Democrático de Direito, e, ao mesmo tempo, tem a ineligibilidade dele pelo TSE por conta daquelas duas condenações. Então, o pessoal ia estar tentando dar um jeito de enfiar o Bolsonaro nessa história da anistia para que ele pudesse se tornar elegível novamente, para que ele não fosse preso e tudo mais. Contudo, Jair Bolsonaro foi o grande derrotado. Se no primeiro turno a esquerda perdeu do centrão, neste segundo turno, quem perdeu do centrão e da direita liberal foi a direita bolsonarista, foi o bolsonarismo, perdeu, ganhou com o fanfarrão do Abelio Brunini em Cuiabá, mas perdeu em Belém, perdeu em Curitiba, perdeu em João Pessoa, perdeu em Manaus, perdeu em Palmas, perdeu em Porto Velho, perdeu em Goiânia, perdeu em Fortaleza, perdeu em Belo Horizonte, que eram pessoas que abraçavam o bolsonarismo mais raiz. Aracaju não abraçava o bolsonarismo raiz, e se São Paulo... Se o Bolsonaro disser que ele foi fundamental para a vitória do Ricardo Nunes em São Paulo, o Ricardo Nunes vai dar um grito, vai dar um grito, vai pular meio metro de altura, você não tem a dúvida nenhuma, e dizer que foi o Tarcísio. Então, o que acontece? O Bolsonaro, isso coloca em xeque o poder do Bolsonaro, essas derrotas, para a função que o Bolsonaro é apontado, que é a função de um cabo eleitoral. É claro que existe ainda, é claro que o Bolsonaro tem poder político e forte, que puxa multidões e tudo isso, mas vai ficando cada vez menor diante dessas perspectivas. E aí o Lula tem a máquina, e a lâmina de justiça não pesa contra ele neste momento, e aí ele inelegível, bateu de frente com o Ronaldo Caiado, bateu de frente com o Ratinho Júnior, perdeu, viu o Tarcísio de Freitas acender, submergiu em São Paulo, botou o rabo entre as pernas diante de um Pablo Marçal, que ameaçava levar o bolsonarismo para o colo dele e tirar do Bolsonaro. É questionado dentro do PL, na política importa menos o poder passado e mais a perspectiva futura de poder, o que Bolsonaro tem cada vez menos. E isso contribui, inclusive, no ânimo dos parlamentares de fazer correr uma anistia. Olha, 11 horas e 51 minutos, 11 horas e 51 minutos, estamos falando de Arthur Lira, e ele ao falar e anunciar essa comissão, justamente que vai analisar a tramitação do PL da anistia, lá e atrasar esse processo, que estava animando...